Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Rosa Amaral Relíquias de Santa Catarina Hoje é quarta-feira Muita chuva em Araranguá, chove desde domingo Alerta da defesa civil para ciclone tropical essa noite Escutamos também agora pela manhã que o rio está quase transbordando Então a preocupação da defesa civil é com as pessoas que moram nas baixadinhas, os ribeirinhos Aparece que uma família em Meleiro, né Sérgio? A defesa civil já retirou de casa, já acomodou, que está avilhada O bairro Barranca, que é o primeiro a encher, também já está entrando água A defesa civil já está lá atendendo as famílias Então aqui risco de mais uma grande enchente Em Araranguá, Santa Catarina É a segunda, né, este ano, né Sérgio? Tem ano que não dá enchente, graças a Deus Passa 4, 5 anos É, passa 4, 5 anos, Sérgio está falando E este ano é a segunda Um ano de muitas chuvas A gente saiu mesmo porque precisava hoje Dar algumas voltas Mas, olha Deu uma acalmadinha na chuva, nós saímos Então, o tempo está assim Desde domingo Essa noite choveu muito E agora começa a descer a água da serra, né Sérgio? Sim, da serra Começa a descer da serra Desemboca tudo aqui no rio Araranguá Que tem a fossa aqui No Morro dos Conventos O mar com certeza já está cheio de galhos e árvores Já mostraram, né, sendo Passando aí galhos nos rios Vai parar tudo no mar Vem na correnteza Joga tudo para o mar E o mar joga tudo para a areia Então, é mais uma preocupação aqui Para a defesa civil Que já estão mobilizando todos os bombeiros, né E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E chove, parece que todo o sul, não é, Sérgio? No Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina. Sim. E norte do Paraná, sul do Paraná, aliás. Estamos aqui no acesso da BR-111. Aqui temos um produtor de mel muito famoso aqui em Araranguá. Já ganhou vários prêmios mundiais. Mundiais, é. Exporta muito. Sempre tem caminhões ali com containers carregando. Exporta para vários países. A gasolina por aqui baixou mais um pouco, pessoal. Lá na cidade estava R$ 5,29, né, Sérgio? R$ 5,29. Baixou mais R$ 10,00. R$ 10,00 num tanque faz a diferença, né? Assim, estava quase R$ 7,00. É. Aqui é um viaduto, ó. Lá embaixo está R$ 101,00. E o Sérgio liga ali um ar e liga a outro. Está desembaçado, né, Sérgio? É. É. Aqui estamos indo ao sentido sul. Novamente. Novamente. Parou. Caminhão pesado na frente. Caminhão pesado, é. Tem um quebra-mola, ele posta ao passado. Quebra-mola, uma reta escavadeira na frente. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Estava fechado aqui, ó. Menos nota. Esse acesso por baixo. Ó, R$ 5,19. A gasolina no... Ah, no posto cima. No posto cima. Aqui na BR está mais barato ainda. R$ 5,19. É. Então, baixou R$ 20,00, né, Sérgio? R$ 20,00. No litro. Faz diferença no tanque. Ali já está cheio d'água. Então, lá tem uma placa. Torre 51, Rosório 138, Porto Alegre, 226 quilômetros. Olha a placa. Olha a placa. Olha a placa. Eu gosto de ver essa rocarem quando eu passo aqui. A gente costuma ver só na terra, né? Então, de vez em quando, por aqui tem alguma. Ih, que abriu todo mundo. Liberou. Entramos na BR. Aqui é o posto, que está R$ 5,19. A gasolina baixando, pessoal. E o diesel também. E o diesel também baixou? Está R$ 6,71. É? Estava R$ 6,98, né? Antes era R$ 7,13. Então, está baixando. Está na hora de baixar o mercado também, que eles falaram que subiu. Que subiu por causa dos combustíveis, né? Então, o que? Do frete. Então, vamos ver o que é que vem pela frente. A chuva está ficando forte novamente. Nós aproveitamos quando tem uma estiadinha para sair, mas... Mas não adiantou. Já está ficando forte. Já está. Mas nós vamos pagar umas contas. Teve que comprar comida, né? É. Principalmente para os gatos, né? É. Eles não podem ficar sem. Estão todos loucos com essa chuva dentro da casa. Querem, querem, querem. Querem, querem, querem. Querem, querem, querem. Estão só dentro de casa. Não vão para o pátio. Estão bem enjoados, coitados. Querem sair. A cachorrinha está ardendo da cocina. Estão tudo com frio. Todo mundo... Mas está tudo agasalhado. Sim, né? Aqui tem uma plantação de fumo. Fumo? É. Quase não se vê mais, né, Sérgio? É verdade. Aqui, pouca gente plantando. Está valendo a pena plantar, porque... Teve uma época... Aí o preço fica bom, né? É. De que tinha uma época que não valia mais a pena. Não sei. Eu sei que os agricultores se queixam, mas estão sempre plantando, né? Que Deus achou de eles. Vamos ver. 6,67. Gasolina, 5,19. Também aqui. E o diesel. 6,67. 6,67. Aqui também tem informação, né, Sérgio? Também. Principalmente combustível. Correndo atrás. Aham. Ó, pessoal. Gasolina, 5,19. Diesel. 6,67. Aí, é. Então, também vamos abastecer. Gratidão quem me acompanhou até aqui. Fiquem com Deus.